Hoje estou aqui com o Adevaldo França, ele que é corretor de imóveis aqui na Construtora União. Adevaldo, eu gostaria que você falasse como foi o treinamento com o Alexandre Oliveira, o que você achou da implantação, o que você fala para as pessoas que pretendem comprar uma franquia da Construtora União, o que você achou desse treinamento? Oi Lucas, boa tarde, tudo em paz. Rapaz, uma semana de imersão aqui, de inteiro conhecimento, onde nós podemos ter acesso a diversas técnicas de aprendizagem. E eu com certeza aconselho a quem quiser adquirir uma franquia aqui conosco, com a Construtora União, não vai se arrepender, porque a equipe é altamente qualificada, o próprio Alexandre encabeçando essa equipe aí, vai lhe posicionar, vai lhe colocar nas melhores mídias possíveis, onde você vai conseguir ter um resultado significativo, porque com certeza nós sairemos daqui, e saímos com essa semana que nós participamos aqui, preparados para atender nosso público final, que é o cliente, o qual vai conseguir construir sua casa. Muito legal! Você, está pensando em ser um franqueado da Construtora União? Entre em contato conosco. Construtora União, você sonha e nós realizamos! Legenda Adriana Zanotto